A gente vem falando bastante a respeito dessa ordem executiva justamente porque tem muita gente interessada em saber sobre o que entra e o que sai, o que pode ser banido, o que não pode ser banido. Existem algumas regras e algumas exceções que eu acho que merecem ser esclarecidas, principalmente se você tem um advogado de imigração para resolver esse problema para você. E nós temos, nós temos três advogados que normalmente conversam com a gente, que é o doutor Marcelo Gondim, doutor Danilo Braque e doutora Carmen Arci. E hoje o doutor Marcelo Gondim vai explicar exatamente como é que as coisas vão acontecer, por que que isso aconteceu. Primeiro eu tenho uma matéria para trazer para você explicando o que é isso e logo depois ele conversa com a gente. Foi uma conversa que eu tive com ele lá no SBR TV, no programa que eu faço, que é o SBR News, falando a respeito do que pode e do que não pode acontecer e quem que na realidade está suscetível a esse problema. Então assim, tirando do achismo, a gente tem agora um advogado de imigração que pode falar a respeito disso. Lembrando que você pode todas as quartas-feiras também conversar com o advogado de imigração ao vivo lá no nosso canal, lá no SBR TV. A gente tem o SBR News, que quarta-feira sempre tem um advogado de imigração para você tirar dúvidas de graça. Você entra, assiste o programa, manda sua pergunta, a produção manda para ele, ele responde na hora ali ao vivo. E eu acho que é uma grande ajuda que a gente tem. Também você pode mandar suas dúvidas para mim através do meu Instagram, que a gente vai respondendo. Lembrando que essa ordem executiva, ela entra em vigor nessa quarta-feira e vai até o próximo dia 31 de dezembro. Então assim, já está valendo, quer dizer, quem estava pensando em aplicar um visto L1, rodou, já não tem mais como. Quem está pensando em aplicar o J1, também não tem mais como. H1B, H2B, também não tem mais como. Mas aí quem vai explicar melhor é ele, Marcelo Gondim. Vamos primeiro ver a matéria, pode rodar. A nova ordem executiva do presidente Donald Trump de suspender a emissão de novos vistos de trabalho temporários para estrangeiros vai ter impacto para brasileiros que planejavam se mudar para o país ainda esse ano. A estimativa do governo americano é de que 525 mil pessoas de diversas nacionalidades sejam impedidas de entrar no país com a nova regra, que fica valendo até o dia 31 de dezembro e que pode ser renovada. As restrições, no entanto, não mudam a vida de quem já está em solo americano. A partir de quarta-feira, já estará bloqueada a emissão de vistos temporários para funcionários de empresas de tecnologia, pessoas com diplomas universitários e pesquisadores, por exemplo. O L1, também bloqueado, permitiria a entrada de funcionários executivos de empresas e outros funcionários de empresas com operações nos Estados Unidos. Agora está tudo cancelado. No ano fiscal de 2019, foram emitidos cerca de 30 mil vistos temporários para brasileiros nas categorias em que a nova lei atinge. Ainda segundo o Departamento do Estado americano, os vistos H1B, H2B, H4, J1 e J2, profissionais qualificados e acompanhantes, bem conhecido aqui o caso de Hugo Pair. Em 2020, a emissão de vistos nos consulados no exterior caiu drasticamente. No mês passado, foram concedidos pouco mais de 40 mil vistos de não-imigrantes, que inclui aqui os de turismo e outros de curto prazo, diferente do que aconteceu em janeiro, que foram emitidos mais de 670 mil vistos. Estão dentro das exceções, trabalhadores agrícolas e profissionais de saúde que atuam na pandemia do coronavírus, além de funcionários do serviço de alimentação. De acordo com o governo Trump, o motivo principal dessa sanção é que trabalhadores americanos competem diretamente com estrangeiros por empregos em todos os setores da economia, inclusive nos trabalhos temporários. Hoje, os Estados Unidos têm um índice de desemprego de 13,3%. Tá aí então, terminamos já com a matéria falando do desemprego, 13,3% de desemprego. Comigo do outro lado da tela a gente já tem ele que já está pronto. Dr. Marcelo Bondin, é aquela história, né? Três anos e meio não conseguiu fazer nada, agora se coloca atrás de uma pandemia, usa disso para justificar algo injustificável, né? E também não vai fazer nada, porque isso aí não vai ter nenhum impacto realmente no... O que ele está querendo dizer, no caso, é meio absurdo, porque se tem um visto que realmente dá até... Até que gera empregos é o L1. O L1, para quem não sabe, você tem que ser um executivo numa... Vamos falar de brasileiros. Numa empresa do Brasil, e você é transferido para uma afiliada aqui, mas você tem que ter um... Você tem que empregar algumas pessoas, se a empresa for, por exemplo, um visto novo, você vai ter que empregar umas pessoas, vão botar pelo menos umas 10 ou 15 pessoas no primeiro ano, para você conseguir renovar esse visto. Então, é um absurdo que esse é um visto que realmente está intrinsecamente ligado à criação de empregos locais. Porque, na verdade, é bem isso. Você tem um visto de um executivo que está vindo para cá, ou, de repente, dois ou três, mas você é obrigado a gerar 15 empregos no mínimo. Então, assim, a conta não fecha, né? Tem empregados, né? Abaixo de você tem que ter dois níveis hierárquicos, abaixo de você precisa ser com o funcionário de gerente ou executivo. Então, você tem que ter esses funcionários. Você não pode tocar a empresa sozinho. Então, o L1 é um visto que realmente tem esse poder, e ele já vem atacando o L1 desde que entrou no poder. Inclusive, eu não estou fazendo quase nenhum visto do L1 aqui, eu deixei de fazer, desde quando ele entrou, em 2017, já não fazia mais. E esse ano também não fiz nenhum ainda. E não estou fazendo mais, porque ele não está sendo aprovado pela administração. Eu tenho até que completar e dizer que é o seguinte, a doutora Carmen Arce, que também faz parte desse hall de advogados que eu sempre falo, a doutora Carmen Arce, desde, olha só, 2016, né? Desde 2017 mesmo, ela falou, Paulo, ninguém faz mais L1 porque não dá para fazer. Vai perder tempo, dinheiro e não vai ser aprovado. Não tem mais para quê? E aí tem outras alternativas. Agora, só uma dúvida, que eu acho que para a gente fechar, eu até estava na matéria, mas para a gente deixar bem claro, quem já aplicou, quem está nos Estados Unidos, essas pessoas, está tudo ok ainda ou não? Está tudo ok para quem está aplicando pelos Estados Unidos, quem está aplicando para ajustes de status, por exemplo, ou quem está com seu visto aqui normalmente, você não tem nenhum problema. O problema é que não entrou ainda, ou que não conseguiu um visto aprovado até o dia 24 de junho. Então, se o visto foi aprovado até o dia 24 de junho, tudo bem. Se foi depois disso, já não vai ter nem mais como aprovar, porque já não vai ter entrevista. Então, quer dizer, algumas pessoas que tinham petição já aprovada e aí estavam esperando aprovar o visto no consulado, isso aí não está bem claro como é que vai ficar. Aparentemente, as pessoas não vão mais conseguir o visto. Tem a situação das pessoas que têm o EB3, por exemplo, que estava tudo aprovado já, mas estavam esperando a entrevista, que a entrevista foi suspensa por causa do coronavírus e agora que está começando a reabrir, os consulados estão começando a reabrir no mundo todo, no Brasil também, essas pessoas não vão conseguir mais ter o visto emitido de residência de imigrante para poder entrar aqui e receber o green card. Então, isso vai impactar. Eu estou achando, inclusive, Paulo, que o que vai acontecer realmente é um avalanche de ação judicial, de ações judiciais, que vão ser ajuizadas. Provavelmente, alguns juízes federais vão dar alguma liminar, suspendendo a execução dessa medida. E aí, até que o Trump leve isso aí para a Suprema Corte, bye-bye, que já vai ter passado a eleição. O que a gente tem na cabeça é o seguinte, doutor Marcelo, a gente espera porque, olha só, as grandes empresas de tecnologia que consomem demais esses vistos de trabalho já estão, já reclamaram hoje, já estão se juntando para colocar uma ação contra o governo e suspender isso daí. Então, a gente já sabe que tem pouco tempo, tem até o final do ano só, eu acho que as pessoas estão acordando. Finalmente, eu posso dizer com um pouquinho de tranquilidade, não com tranquilidade, mas pela primeira vez eu posso dizer assim, existe uma esperança de que esse placar mude no mês de novembro, porque está tendo muito tiro no pé e em lugares que ele, até então, na outra eleição, ele também estava garantido, já não está mais tão garantido assim. Desculpa, as pessoas sabem, é a minha opinião, eu realmente torço para que esse governo mude e me posiciono dessa forma. A notícia não tem lado, mas eu tenho o meu lado, então é assim que a gente faz. Eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje, muito obrigado pela sua audiência, aproveita para deixar o seu comentário aqui embaixo, assina o canal, ativa o sininho das notificações e corre lá para o meu Instagram, que a gente está toda semana respondendo perguntas, é muito bacana a gente receber a sua dúvida e o que eu posso responder, eu respondo ele na hora. Eu não sou consultor legal, nada disso, mas algumas coisas que a gente sabe a respeito do visto de turismo, o visto de estudante, a gente sempre responde lá no meu Instagram, soupaulosérgio, corre lá porque também tem outras coisas que eu acabo mostrando sempre. E você que quer o seu visto de turismo, o seu visto de estudante, quer adiantar a sua vida, porque os consulados ainda não reabriram, mas você quer adiantar o seu processo, deixar tudo certo, tudo feito, atendimento arroba paulosergio.com.br e você conversa diretamente com o Joado, ele vai explicar tudo para você, como é que funciona e claro que a gente vai te dar aquela força para você criar coragem, se munir de todas as ferramentas para poder encarar o agente consular quando você tiver com o seu agendamento feito e com a sua entrevista para acontecer, a gente vai estar lá para segurar a tua mão e te ajudar, tá bom? Muito obrigado mais uma vez pela sua audiência, eu sou Paulo Sérgio, eu vou, mas se tiver alguma novidade, eu estou de volta, um beijo no seu coração, fique com Deus, até a próxima, tchau. Tchau. Tchau.